Agora sim, vamos para o primeiro Tona Bronca dessa edição. Moradores reclamam da falta de rede de esgoto na rua 57, lá no Pedra 90. Vamos ver. Tona Bronca, olha a situação da porta da minha casa. Deu uma nojeira aqui na esquina da rua 57. Fizeram o asfalto, não fizeram o bueiro e a caída aqui fica tudo na frente da minha casa. Não estou nem pedindo ajuda, estou pedindo é socorro, olha a nojeira que fica aqui. É lodo, se eu não rapar todo dia e com esse tempo de chuva fica pior ainda. Olha aqui, toda a descida da água vem tudo aqui para a porta da minha casa, estou na bronca.